Tony Black, ele tá ao vivo, é que tem um evento pra lá de importante acontecendo, começando hoje na cidade. É a Conferência do Clima em Teresina, né? E Tony Black, quais as informações? Que programação é essa com você? Minha preferida, bom dia a você mais uma vez e a você que está do outro lado da telinha da TV Antena 10. Olha, é um evento mais do que importante. Nós estamos aqui no Sesc Cajuína e nós vamos conversar com um dos homens de linha de frente deste evento, que é exatamente o Clima THR24. O Leandro Madeira já está aqui com a gente e vai exatamente falar a respeito desse importante evento. Bom dia, o senhor está ao vivo para o planeta. Como é que vai ser esse evento? Qual são as expectativas? Oi, muito bom dia. A Sociedade Teresina e região dizer que Teresina se torna o principal centro de debates e mudanças climáticas do país durante toda a semana. Nós estamos recebendo diversas autoridades, uma movimentação muito intensa em Teresina, autoridades da região Nordeste, do Sul e Sudeste da nação, que vão trazer importantes reflexões sobre as condições climáticas que o país vem vivenciando. Nós teremos a experiência do Rio Grande do Sul em Teresina, com falas de deputados, falas de prefeitos. Nós temos um prefeito do Rio Grande do Sul aqui contando da sua experiência com essa atual crise que os nossos irmãos gaúchos estão sofrendo. Nós teremos diversas autoridades também da região, como o vice-prefeito de Fortaleza, a grande experiência de Niterói, que teve a primeira Secretaria de Clima do país. Nós teremos também aqui conosco os secretários de São Luís, de Aracaju. Enfim, é um evento grandioso que visa discutir arborização, justiça climática e inovação. Nós precisamos pensar diferente nesse novo contexto de mudanças climáticas. Evidentemente. Agora, qual o público-alvo, Leandro? Bom, o público-alvo é diverso. Nós precisamos de uma coalizão de toda a sociedade teresidense para o enfrentamento dessa crise que nós vivenciamos. Então, nós teremos aqui estudantes de ensino médio, nós teremos universitários, teremos diversas autoridades públicas dos mais diversos setores, da educação, da saúde, política pública para as mulheres, assistência social. Enfim, o público é muito diverso porque nós precisamos que essa mensagem chegue a todos os lares teresidenses. Então, faz aí o convite para o nosso povo, o nosso público piauiense. Bom, fica o convite para participar do nosso evento. Infelizmente, as inscrições estão esgotadas para a participação presencial, mas você pode acompanhar todos os debates, as discussões através da imprensa, através das redes sociais. E logo ao final do evento, nós estaremos aí levando todos os compromissos que foram assumidos por Teresina e pelas demais capitais ao conhecimento de todos vocês. Início hoje. Início hoje. Oito horas da manhã, teremos uma reunião de secretários, uma reunião fechada somente entre secretários. Às nove, nós teremos a cerimônia de abertura. E, simultaneamente, teremos o terceiro encontro no Nordeste do ICLEI, que é um outro evento também simultâneo ao nosso. O começo hoje é por isso que vocês estão nessa elegância toda aqui. Vamos receber diversas autoridades e o nosso público, especialmente o público de Teresina. Por isso que a gente veio um pouco mais arrumado hoje. Tá certo. Leandro Badeira, olha, eu vou dizer para você, três, que vai ser realmente uma importância muito forte para o estado do Piauí. Como bem disse o Leandro Badeira, nós teremos pessoas de todos os lugares deste país. Vai ser realmente... Agora eu vi ali CB27 e fala um pouquinho aí. O CB27 é uma reunião de secretários, né? Ela deve acontecer agora às oito da manhã. Essa reunião de secretários é uma reunião para se tratar de diversos compromissos. Por isso que é uma reunião fechada, uma reunião um pouco mais intimista entre o secretário e algumas instituições internacionais. Tá certo. Muito obrigado a você. Tracey, minha preferida, volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui. Muito obrigada, viu, Black, pelos detalhes. Qualquer novidade você tem prioridade, você sabe, para voltar aqui dentro da nossa programação. Um abraço especial.